Mateuzinho pra cobrança, vou ficar em pé Vou ficar em pé Mateuzinho pra bola tomar distância Ele não perde É Grimm, é Grimm, é Grimm do Mateuzinho É Grimm, é Grimm, é Grimm do Mateuzinho Ele não perde, não perde, não perde Mateuzinho partiu, Mateu é gol Mordeu, mordeu, mordeu Gol Do leão, que morde O rugido, assusta, outro leão Mateuzinho de pênalti O pro vitória Zero pro Fortaleza Mateus pequeno Mateuzinho é o nome dele